Em janeiro, muita gente ficou preocupada com os ferimentos no lombo do elefante chocolate. Hoje, a nossa equipe voltou ao zoológico e o elefante está curado. O elefante chocolate adora se cobrir de terra ou de lama, protetores solares naturais. Ele faz pose para a câmera. Mas ele não estava tão bem assim em meados de janeiro, quando o visitante do zoológico fez estas imagens. O chocolate tinha feridas nas costas e estava muito agitado. Os veterinários suspeitam que ele roçou em algum lugar, se feriu e o sol forte agravou o problema. A equipe do zoo entrou em ação. No início, a gente chegou a utilizar antibióticos orais, larvicida para matar a larva de mosca durante um período e com antisséptico. O chocolate agora está curado, não tem mais nenhuma ferida nas costas. Há três dias, os funcionários aqui do zoológico descobriram que ele está no cio. E este jovem de 20 anos não tem namorada. A situação de chocolate é incerta. Em 2008, ele foi apreendido num circo e trazido provisoriamente para cá pelo Ibama. Estamos aguardando essa decisão judicial para que o Ibama tome as providências de uma destinação final para o chocolate. Enquanto seu destino não é decidido, chocolate traz alegria para os visitantes. A história dele realmente comove a gente, mas aí está tudo bem agora, a gente fica feliz. Adorei ele, elefante. De mala, este turista aproveitou a conexão em Brasília num voo entre Rondônia e Paraná para conhecer o zoo, um dos pontos turísticos mais visitados da capital. Gostou de saber da recuperação do chocolate e fez questão de se despedir dele. Tchau, chocolate. Até a próxima. O zoológico vai abrir os portões durante o carnaval, sempre de 9 da manhã às 5 da tarde e vai fechar na quarta-feira de cinzas.